Cristiano Silva e André Vieira, o que fazem estes moços no seu dia a dia? O meu dia começa praticamente de noite, que eu trabalho de noite, entra às 10h30 e sai às 6h30 da manhã. A partir do momento que saio da hora do meu trabalho, às 6h30 da manhã, por vezes vai dependendo se tenho algum trabalho ou não em mente. Se não tiver, descanso. De tarde, basicamente, vou fazendo umas bricolais por casa, por fora, para tentar levar a vida. Quando não tenho alguma coisa, tiro partido para estar com a namorada, com os amigos. Fazer festas, o Cristiano não pode faltar. É uma pessoa essencial para cantar, para tocar. Uma pessoa que anima a festa. Gosta das desgarradas, gosta do ambiente das concertinas. Espero que ele siga este ambiente que é muito bonito às nossas tradições. O Cristiano pode, às vezes, não poder, mas arranja aquele tempinho, nem que sejam uns 5 minutos ou 6 minutos, para ir lá, tocar na sua concertina, dar a sua quadra, a sua desgarrada ao aniversariante, ou onde é que seja. Sempre foi a paixão dele tocar concertina. Eu até gosto. E a minha falecida, até, eu contava com ele e tudo. Eu gostava dele. E disse-me a mim, pronto, eu gosto dele, vamos nos ajudar. Vamos nos ajudar, e pronto, tenho a concertina e tudo. Eu vou com objectivos para a Praça da Alegria, unicamente para fazer aquilo que eu sei e aquilo que eu gosto de fazer. Cantar ao desafio. Eu levanto-me todos os dias às sete e meia da manhã. Trabalho numa empresa que é Empigeste, uma empresa de empilhadores. Lá sou aprendiz de mecânica. Também tive um curso barbeiro e vou agora abrir o meu negócio. Estou prestes a abri-lo. Espero que corra bem. Esta aqui é a minha barbeiria. O meu novo projeto, que ainda não abriu, mas está em progressos. Acho que a clientela vai ser boa, derivada ao espaço também. Também não é só do espaço, mas da qualidade, quem corta. Claro, para nós andar nesta vida e seguir os passos folclore, para nós é um grande orgulho, onde lhe damos todo o apoio. A nível, muitas vezes, temos que nos alocar para vários sítios onde nos acompanhamos sempre. Tentamos dar o apoio o máximo possível mesmo. O André tem evoluído bastante. Ele começou a cantar, já tinha para aí 14 anos, por aí. Hoje em dia já é maior que eu e já tem barba. E desde aí o André nunca mais parou. Andou, foi sempre, onde há uma festa, onde há paródias, o André Vieira está lá com a sua concertina. Os meus amigos passam a vida a pedir-me para cantar. Convivo muitas vezes o fim de semana e o pessoal começa logo todo. Oh Vieira, vai buscar a concertina, falta a gaita, falta a gaita, canta, canta. E é sempre assim, sempre. Os meus amigos para cá são impecáveis, são das pessoas que mais me apoiam. Não tenho um estilo de vida idêntico para ser artista de concertina. Levo uma vida completamente diferente, mas no fundo, isto é a minha paixão e vejo que as pessoas gostam de me ver a fazê-lo. É, portanto, a dupla da Cristiana Sá. Quer a Cristiana, quer o nosso amigo Augusto, que tem a responsabilidade agora de dar os temas para as duplas. Cristiana, és tu? Sim, sou eu que vou tirar. Antes disso, queria deixar um beijinho ao Daniel Sousa, é um grande amigo das desgarradas. Da minha parte, um beijinho, um abraço aqui do Augusto Canário. E também um beijinho para todos os imigrantes que nos estão a ver, porque nós temos recebido comentários de incentivo a todas as duplas que aqui têm passado. Eu tenho recebido, inclusive na minha página pessoal, mensagens para a Praça da Alegria. Agradecer por esta rúbrica, desde a Venezuela, ao Brasil, ao México, Suíça, Luxemburgo. Para alguns dos nossos amigos no estrangeiro, nós até fazíamos só três horas de cantar o desafio. É verdade. Na Austrália. Muitas mensagens. Muito bem. Vamos lá tirar o tema e boa sorte. Ai, 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 responsabilidade. O tema é... Norte e Sul, nem de propósito. Olha, olha. Tu escolheste. Se queres Sábado, eu digo-te, rapaz. Eu pensava que eu até lhes disse a eles se fosse por mim. De sorte. O tema hoje era Nesco Ica e Chocapique. Ora, mas não. Vai ser o Norte e Sul. Vamos lá, isso. E vão ser cinco minutinhos. É verdade. A equipa da Cristiana tem este número de telefone, 760-100-801. Os músicos que acompanham o Cristiano e o André são o Ruben Silva. Uma salva de palmas para o Ruben. O Ruben. E o não menos famoso, Zé Luís, da Liga dos Campeões. Obrigado, Zé. E agora, cinco minutos. Cristiano Silva e André Vieira. Norte e Sul. Cinco minutos. Agora é a minha vez Agora é a minha vez E o céu é azul E o céu é azul Podes tu ficar com o Norte E eu trato de azul Tu até és rapaz com-lhe Eu sou o Guimarães E já trouxe passaporte E já trouxe passaporte O exige que sou teu amigo Arranja uma mulher no Norte És um homem cheio de sorte És um homem cheio de sorte Não quero dizer coisas à toa Não quero dizer coisas à toa Eu arranjo-te uma lá do sul Que só tenho e é mulher boa Ah, patrão e a patroa Ah, patrão e a patroa Estás aqui à minha beira Eu do sul não quero nada São atos de brincadeira Olha que a mulher do Norte É forte e trabalhadeira Cantando na brincadeira Cantando na brincadeira Sem dizer coisas à toa É porque tu nunca viste Uma mulher de Lisboa Uma mulher de Lisboa E eu aqui não fico mudo A mulher aqui pode ser forte Podes querer que não sou surdo Mas há a mulher lá de baixo Olha, ela é boa em tudo No Norte eu sou sortudo No Norte eu sou sortudo Bebes a prender na escola Um dia fui lá ao sul Só para não ser gabarola As do Norte bebem vinho As do Sul é só Coca-Cola Que tu és maluco da tola Que tu és maluco da tola Não te bem no ouro e beja O que és do Norte bebem em vinho As do Sul bebem em cerveja Vai-te abençoar a igreja Vai-te abençoar a igreja Para Nosso Senhor te salvar Para Nosso Senhor te salvar As Mulheres pois do Sul Olha na hora de atuar Olha, dão-me uma cai para o lado E deito-se a resonar Mas olha que a Mulher do Norte São autos de brincadeira Como no campo é poderosa Trabalhei a noite inteira Quer se queira, quer não queira Quer se queira, quer não queira Que eu sou um rapaz do vinho Que eu sou um rapaz do vinho Eu no Sousa tenho um problema E o meu cantar é certinho É que lá vão todas ao sinácio Por isso é que eu estou magrinho Tá calado o meu anjinho Tá calado o meu anjinho Não vou-te cantar vitória Porque um homem sem barriga É um homem sem história Agora as Mulheres do Norte Olha pois do cabalheiro Por isso eu que tenho uma morada E tu ainda é solteiro Há um bonitinho feio Há um bonitinho feio É como sopa à colher Olha moço Se eu explicar no sul Cristiano é isto que se quer Eu só estou solteiro Porque confiei demais numa mulher Cristiano Silva e André Vieira Isto estava picadinho, picadinho Onde este ia parar A Cristiana Prioridade da Cristiana Claro, mentora Eu vou só explicar aqui uma faceta da desgarrada É que a história de dar uma O que eu queria dizer é que a mulher do sul Dá uma golada na cerveja E tomba para o lado com o efeito do álcool Para as pessoas Era isso, não era Cristiano? Obrigado Cristiana Não tinha se percebido É, sem fazer desenhos Simplicar aqui a teoria deles Foi uma desgarrada animadíssima Acho que as pessoas lá em casa se divertiram muito Nós aqui no estúdio Foi gargalhada Atrás de gargalhada Vocês foram brilhantes Disputaram bem o tema Podiam ter ido por outros caminhos Podiam ter ido mais pela parte histórica Ou até mesmo pela localização Mas optaram pela diferença entre a mulher do sul e a do norte E acho que foi uma desgarrada brilhante Para o momento de televisão Obrigado Muitos parabéns a vocês e aos músicos que vos estão a acompanhar Muito bem 760 180 E agora O chavão Porque tudo o que tem sucesso tem chavão 760 180 Só assim para conversar Augusto, tu aproveitaste para falar no teu património também No final eu tenho uma história monumental A do Augusto é como a Bíblia Já tem duas A crescer todos os dias Tem o Antigo e o Novo Testamento A crescer todos os dias Eu gostei desta desgarrada Foi muito divertir-me às lágrimas Porque é curioso E isto é que é interessante É quando eu não sei Jovens cantadores Com poder de argumentação E o que um diz parece Isso já disse e comente Às vezes faz-me lembrar aqueles debates da Assembleia da República Que parece que E agora isto é que disse E agora que vai dizer outro E sempre coisas no voto E a linguagem corporal Reparaste também Estavam a divertir-se Mas qual a diferença é que os outros têm assessores Estes não Estavam aqui a cantar Na hora de improvisar E começou Pelas qualidades Determinadas qualidades Estudar uma ou dar duas A noite inteira Isto tem a ver Com a cerveja de cada um Mas agora iam passar para a outra parte Mas passaram para a parte das bebidas E agora iam passar para a parte das fisionomias E da confiança E de outras coisas mais complicadas Mas a verdade é que adorei a desgarrada Gostei muito mesmo E não faltou até uma linguagem moderna Tu és um rapaz cool Cool Falou duas vezes É um rapaz que tem um corte de cabelo a meio Um brinco na orelha Um risquinho de lado E a fralda de fora Essas coisas É um rapaz cool Parabéns Cristiano Parabéns André É com cantadores destes Que se há de fazer O futuro O futuro e a continuação Descantares ao desafio A Cristiana também está De parabéns por ter escolhido Não é? Sim senhor E parabéns também aos músicos São realmente bons Bons tocadores Bons músicos É Liga dos campeões Como eu costumo dizer E ainda bem Estão afimamente entregues